E o Joss Whedon, hein? Que cara de pau! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas, sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você quer me fazer trabalhar mais ainda, dá um pulinho no Instagram do 4 Coisas, arroba 4 coisas com 4 numeral no lugar do A. É lá que a gente faz a pauta da esquadra e é lá que a gente decide o que vai ser falado aqui. Como hoje me mandaram várias vezes lá no Instagram, no Direct, a tal da entrevista que Joss Whedon, diretor de Vingadores, um dos maiores filmes de super-heróis já feitos, diretor de Liga da Justiça, um dos piores, Joss Whedon foi se defender. Foi se defender. E tem um velho ditado que fala que tem certas coisas que você não mexe. Que quanto mais mexe, mais fede. E é justamente isso que aconteceu. Ele tentou se defender das acusações, que a gente vai relembrar daqui a pouco. E ao se defender, o cara conseguiu piorar a situação. Ele conseguiu sair da história mais escroto que ele entrou. E isso é uma coisa pra poucos. É impressionante a capacidade que o Joss Whedon tá tendo de destruir a própria carreira. E eu falei ontem aqui que o Joss Whedon virou uma espécie de leproso em Hollywood. Acostou nele, você já tá maculado. Você já tá ferrado junto. Então o cara tá no ostracismo total. Falou que tirou umas férias aí, mas foi expulso da própria série. The Nevers. Foi expulso. Tá lá, curtiram as férias forçadas. E resolveu dar essa entrevista, onde ele tenta explicar as acusações de abuso, as acusações de racismo, as acusações de conduta antiprofissional, de fazer certos tipos de comentários, de piadas, de tratar o seu elenco de forma bastante desrespeitosa. E não é só no set de Liga da Justiça. O pessoal da Buff e a Caça Vampiros, que ele dirigia também, levantou um monte de questões horrorosas, horrorosas, que a gente lembrou aqui na nossa longa novela de Joss Whedon contra o Ray Fisher, que foi o primeiro que fez as acusações. Ray Fisher fez as acusações pesadas de racismo, de conduta indevida, de agressividade. E depois vieram outras denúncias em cima. A Warner chegou a fazer uma uma careação, uma investigação interna que culminou com a saída do Joss Whedon. Até teve uma coisa assim, um pouco duvidosa, porque Joss Whedon tomou a paulada toda, né? Mas também tinham denúncias contra o Walter Ramada e contra o Jeff Jones. Esses não estão tranquilos. O Walter Ramada está lá no lugar dele, o Jeff Jones produzindo a Stargirl dele, está tudo bem. Só o Joss Whedon tomou a pancada e virou o tal da persona não grata, em tudo quanto é lugar. E ele deve estar muito... Ele deve estar possesso. E ele deu essa entrevista, primeiramente falando sobre aquelas denúncias com a Gal Gadot, que a atriz de Mulher Maravilha, ele teria ameaçado acabar com a carreira dela, se ela não fizesse certos tipos de cenas. Ficou famosa a cena, por exemplo, que a Mulher Maravilha cai no chão e Flash cai em cima dela. E aí tem uma cena constrangedora, engraçadinha, bem no estilo do moço de Joss Whedon, coisa que ele fez, inclusive, em Vingadores de Era de Ultron, com a Scarlett Johansson e o Mike Ruffalo. E que a Gal Gadot se recusou a fazer aquela cena, ela achou que era degradante, e acabaram tendo que fazer com uma dublê. E ele falou que nunca ameaçou a carreira dela, que ela não sabe inglês direito, não é a primeira língua dela, então ela pode ter levado alguns comentários dele fora de contexto, tenha dado uma proporção maior, já que ele é muito exagerado ao falar. Exagerado ao falar é uma pinóia, né, Joss Whedon? Exagerado ao falar, não tem como você falar sem exagero, se você vai destruir a carreira de alguém. Não tem como a pessoa entender isso errado. Então, ah, porque ela é estrangeira, essa estrangeira suja aí não entendeu o que eu falava. É inacreditável como ele consegue piorar as coisas. Aí logo depois se dirigiu às denúncias que foram mais contundentes, que foram mais pesadas de Ray Fischer, dizendo que atores negros no set foram maltratados, que o papel dele de ciborgue foi diminuído, que inclusive arrumaram outro ciborgue para descer, como uma forma de puni-lo. E aí o Joss Whedon vai e fala, não, o que aconteceu é que a história do ciborgue, pelo tempo que eu tinha para terminar o filme, duas horas de filme, né, cortaram bastante, você vê que o Snyder Cut, o tamanho do Snyder Cut, você vê que realmente tiveram que cortar e diminuir o filme. E ele alega o seguinte, olha, o tamanho que me deram para o filme, não cabia a história do ciborgue mais. E tivemos que tirar a história do ciborgue para poder caber em duas horas. Só que tinha mais coisa ali que podia cortar, né, porque cortaram só o ciborgue. E aí ele fala ainda que foi uma junção de duas coisas. Primeiro, a história do ciborgue é longa demais e para manter o tamanho do filme teve que cortar. E segundo, o Ray Fisher não é um bom ator. Ele é um péssimo ator. Então as duas coisas se uniram, o fato dele não saber interpretar e a história está grande demais, e cortaram do filme. Essa foi a explicação. Então o cara consegue, ao se defender, ofender mais ainda as pessoas que se disseram ofendidas por ele. Então ele acaba, na defesa dele, confirmando as denúncias, de que ele é um cara babaca. De que ele é um cara que foi super indelicado para dizer o mínimo, antiprofissional para dizer pouco, no set, para não ter que dizer palavrão, né? Porque é inacreditável as desculpas que ele deu. E que se fosse só o pessoal da Liga da Justiça, que ele falou que ele parou a filmagem, porque ele nunca tinha trabalhado com um elenco tão rude na vida. Engraçado que o Zack Snyder não achou ninguém rude. Inclusive fez as pessoas voltarem três anos depois para filmar cenas que ficaram faltando. Quem era a rude? Ben Affleck? Quem era a rude? O Hank Evel, que inclusive defendeu a sua chegada? Quem era a rude? Wesley Miller? Ele voou no seu pescoço também? Apertou? Quem era a rude? A estrangeira? Que não entende inglês? Quem era a rude? O pretinho que não sabe atuar? Hum? Quem era a rude? O Joss Whedon? Ou o rude era você? Então é... É... Eu não achei que desse pra gente ficar mais contra o Joss Whedon do que a gente já tava. Eu sei que quem defende o Joss Whedon vai defender mais ainda depois dessa, porque tem gente que é assim. Mas que nega até o fim. Mas é impressionante. O quanto com o pé atrás que eu tava do Joss Whedon, eu ainda tava considerando que pode algum mal-entendido ter acontecido no meio daquilo tudo. Agora vendo as declarações dele, eu cheguei à conclusão que foi pouco. Foi realmente pouco. O cara não consegue se defender. O cara não conseguiu pedir desculpa. Nem pediu desculpa a quem se sentiu ofendido, que é o clássico. O cara falou, não, eu tô certo. Na verdade, eles que são os... os vilões da história. E a internet me levantou no início da carreira e agora a internet me derrubou. A segunda geração da internet me derrubou. Você que se derrubou, Joss Whedon. Você que se derrubou, seu babaca. Inacreditável. Inacreditável a desculpa, Joss Whedon. O cara demorou um ano, dois anos quase pra me vir com a resposta e vem com essa resposta. É de cair o queixo. É impressionante. E é isso aí, eu queria que vou passar com vocês. Então, vou ficando por aqui. Amanhã tem vídeo, tem mais vídeo. Amanhã vamos falar de outros assuntos da cultura pop. Mas esse aqui eu queria desabafar com vocês hoje. E depois da vinheta vão aparecer vídeos do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Escolhe um e até mais. Até breve, até já no Quatro Coisas. Tchau. 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 Tchau.